O sistema educacional na época de Jesus havia sido muito influenciado pela cultura grega e depois pela cultura romana. Então, o que ele incluía? De um modo geral, o ensino era formal. Havia muita pouca oportunidade para discussão e para o pensamento independente. A tradição tinha um peso muito grande. Ela tomou o lugar da autoridade do estudo das escrituras. Informação inútil, muita informação inútil era passada para os alunos. Questões exteriores ligadas ao formalismo cerimonial. O conhecimento era totalmente separado da fonte de sabedoria. E os princípios da lei de Deus haviam sido obscurecidos. Mas ele também deixava de passar coisas muito importantes. Algumas coisas que esse sistema educacional excluía. O conhecimento essencial e a experiência. Ele não incluía momentos de reflexão com Deus. Ele também ignorava as grandes verdades sobre o serviço a Deus e os princípios fundamentais da lei de Deus. Quando chegou no tempo de Jesus, as coisas já estavam bem diferentes do que elas eram no tempo da escola dos profetas. A gente sabe que por um tempo essas escolas funcionaram muito bem. Mas o povo novamente deixou os ensinos divinos, foi para o cativeiro. E a gente tem toda aquela parte tão triste da história de Israel. Mas mesmo assim, em cada fase, Deus tinha aqueles que tinham sido muito bem educados. Nós temos a história, por exemplo, de Daniel. Mesmo nessa fase de corrupção, nos é dito que Daniel, graças ao ensino no lar, ele ficou fiel a Deus. Mas agora a gente vai mais para frente. Passando toda essa parte, a gente chega em Jesus. Como é que estava no tempo de Jesus? No tempo de Jesus, já tinha uma influência muito grande dos gregos na educação de Israel. Muitos tinham ido para Alexandria, tinham estudado lá, mesmo dos rabis. E a ideia deles era, por um lado, influenciar os gregos, porque Alexandria era um centro de educação muito grande. Mas, e por outro lado, era ter o status que uma educação na Grécia, uma educação em Alexandria, uma educação grega, lhes dava. E eles achavam que assim eles poderiam alcançar mais gente com a religião. Mas, na verdade, o que aconteceu é que eles foram alcançados, buscando a educação fora da filosofia grega, eles acabaram se contaminando com essa educação. Não só se contaminando mentalmente, como com uma educação de ostentação, uma educação de aparência. E as próprias vestes que eles usavam, indicavam o nível que eles tinham alcançado de educação. Por exemplo, se eles eram um doutor na lei, se eles eram um mestre, as próprias roupas deles indicavam. Então, o povo, isso já preparou para que o povo rejeitasse a Cristo. Porque Cristo veio nas suas vestes simples, na sua metodologia simples, que diferia muito da metodologia e da aparência dos fariseus. E nos é dito que mesmo na sua infância, que agora o sistema escolar era diferente. Veja que na escola dos profetas, a ideia era de educar os jovens, que já tinham bons jovens que vieram de bons lares, para que eles pudessem reeducar o povo como um todo. Agora, na época dos fariseus, a idade que eles pegavam as crianças já eram muito mais jovens. Eram crianças pequenas, que elas teriam que vir para a sinagoga, que era a escola, a igreja local. E ali elas eram endoutrinadas, elas eram escoladas pelos rabis, pelos fariseus. Mas nós sabemos pela Bíblia que Jesus não participou dessas escolas. E nos é dito no livro Educação, o seguinte, que para o povo daquela época, o valor de todas as coisas era determinado pela aparência exterior. À medida que aumentaram em pompa, a religião declinara em eficácia. E a vida de Jesus, sua vida demonstrou a inutilidade das coisas que os homens consideravam como as essenciais na vida. Essa educação para as crianças era essencial. Todo jovenzinho tinha que passar por isso. Mas Jesus não veio ao mundo como um mestre. Pois para compreender a situação humana, ele precisava passar por tudo que o ser humano passa. Então ele veio como um aluno. Assim como nós, ele foi educado desde o ventre de sua mãe. E recebeu de primeira mão a educação que o céu havia designado. A educação de Jesus foi bem semelhante à educação patriarcal, seguindo os princípios educacionais estabelecidos por Deus no Jardim do Éden. A sua escola era o seu lar, era a carpintaria de José e era a natureza. Seus professores eram seus pais, José e Maria, sob a direção de Deus. Jesus era o aluno e os métodos que José e Maria usavam. O trabalho útil, o estudo das escrituras, o estudo da natureza e as experiências da vida. O trabalho útil, o estudo das escrituras, o estudo das escrituras, o estudo das escrituras, . . Obrigado.